Deixa eu falar uma coisa pra ti Você já é evangélica? Você tá firme com Deus? Então abre as mãos aqui Deus falou assim pra mim Há uma maldição que eu preciso quebrar Quem te deu esse colar? Aonde? Ganhou de uma amiga Quem é essa amiga? Era sua chefe? E aí, continua sendo sua amiga? Nanão? Me pede esse colar que eu já te devolvo Era sua amiga que era uma chefe de trabalho Emaginário Aí eu trabalhava com ela Ela me deu Te deu do nada, toma, tô te dando de presente Isso Ela te deu no saquinho, te deu no presente, como é que ela te deu? Deu no saquinho e no presente E aí? Aí tu foi e botou e pegou e botou? Peguei e botei Ah, tá Olha Olha, cuidado com os presentinhos que você ganha Você trabalhava com o que? Estagiar Estagiar de que? Da prefeitura Estagio Estagio E agora tá trabalhando aonde? No posto de saúde Tá trabalhando no posto de saúde? Ajuda ela a tirar aqui que a batalha tá travada Perfeito Só mais baixinho A outra Arrebenta logo Você vê que é uma coisa simples, ó Não tem nada escrito, ó É apenas uma lua Parece uma lua E é nylon Isso aqui é nylon? É nylon Quando eu olhei pro teu pescoço Por que que eu perguntei? Eu vi uma amarração E essa amarração Que eu via dentro desse colar Eu via como se estivesse amarrando a sua vida Literalmente Isso aqui é pra amarrar a vida sentimental Que é a vida amorosa E a vida financeira É pra trabalhar e não ter nada E pra não se relacionar Ah, é minha amiga Não é amiga coisa nenhuma Se você é sua amiga Seria sua amiga até hoje Não era Deus tá fazendo uma quebra de maldição Porque eu via Uma entidade Você sabe que Antigamente Existia Um demônio chamado Dagom Qual o nome desse demônio? Metade homem Metade peixe E esse demônio Ele vai mudando De tempo em tempo Quer ver um negócio? Na época da Bíblia Se chamava o que, irmão? Dagom 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 Na época É, é Existe Existe Na Grécia, se eu não me engano Chamado Pouceidon É isso na Grécia? Pouceidon Aqui chamam de Emanjá São entidades que atuam no mar Como se falasse Sereia 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 Tem um nome de sereia Chamado Iara Tem um Por que que o povo Tá batendo palma? Meu nome é Iara Seu nome é o que? Iara Seu nome é Iara? Vai abrir da boca Pai da glória Deus aí Pelo amor de Deus Irmão Irmão Senhor É falha Eu tô arrepiado Da cabeça A planta dos pés Só de segurar Engraçado que Só tá arrepiando O meu lado direito Do corpo Tu quer colocar o cordão De volta? Quer colocar? Quer colocar? Então arrebenta Na minha frente aqui Joga no chão e pisa Fala Eu quebro Toda amarração Na vida sentimental Eu não vou ficar depressiva Eu não vou ficar deprimida Eu vou ser feliz sim Vai ter festa Vai ter casa E até quem não acredita vai ver A amarração foi quebrada Pra esse ano eu romper Encomendo é raça Renova ela Renova ela Anjo do Senhor Hoje tem um são de batismo Hoje tem batismo Se tu estás na minha vida Vai lá no mar agora Aonde foi feito Feitiço na praia Rano Rassurivo Remida comina Probe da probe Da probe Se atacar Tá lá cheia Renova 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 A igreja abre a boca E dá glória Dá glória Glória Quem não me dá cheia Remida ou me faz Não quero te repressar Vai ter festa Vai ter catório Vai ter festa Vai ter catório Furacão Não vai conseguir separar Não vai morar no quintal Na casa de ninguém Vai morar no apartamento Que é teu Que é a sua frente Pra passúria Porque Deus quebra agora A maldição Anjo 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 do meu Deus Anjo do meu Deus Eu tiro as minhas mãos Pra tu colocar a tua Anjo Eu tiro as minhas mãos Pra tu colocar a tua Anjo Vem cá lá Levanta a mão E começa a dar glória A igreja Tá caindo fogo Na cabeça dela Porque das camas Do peixe Das camas Do peixe Deus tá tirando O nome Agora Das camas Do peixe Do feitiço Preparado Com a areia Da praia Areia branca Deus tá tirando Agora Até no cabelo dela Deus tá tocando Agora Não vai cair Nem quebrar Dure açaio Reba Hanubia É mistério É mistério É mistério É mistério Tem fogo hoje aqui Tem fogo hoje aqui Tem fogo